Vamos fazer o acompanhamento da Lina Pastura para que vocês toquem. Normalmente no contexto de aula vocês tocam, se acelera o andamento eu vou atrás de vocês, se atrasam eu vou atrás, se param nós paramos, recomeçamos. Aqui é o contrário, aqui o violão vocês têm que acompanhar na vossa melodia e tentar nunca sair do andamento do violão. Vamos experimentar, eu vou apontar a 2 para fazermos 1, 2. Está bem? Pronto. Acalmem-se, afine as violas e vamos experimentar, está bem? Eu vou apontar a 2 e depois fazemos a execução da Lina Pastura. 1, 2. 2. 2, 2. 2, 3. 2, 3. 2, 4. 1, 2, 3. Amém. Um trabalho e vão vendo outras, mas esta poder manter o acompanhamento e vocês tocarem sempre dentro daquilo que é a prestação de música.